Meu nome é João José de Souza, morador de Piaçu, distrito de Munsterreiro. E compus uma música para o maior narrador de futebol de todos os tempos, Galvão Bueno, e toda a sua equipe da Rede Clube Televisão. E essa música é Olha o Gol. E conto também com o apoio do Luciano Rourke para cantar no palco, junto com ele e toda a sua equipe também. E desde já eu já agradeço. Obrigado! Selecionado o alemão, vocês podem preparar, E a copa e vem aí que o bicho vai pegar. Agora vai ser diferente, o troco nós vamos dar. A seleção brasileira preparada já está. O Tite do comando e Galvão para narrar. Casa Grande na tribuna somente para conversar. Arnaldo César Coelho. Para longe o fiz falar. E no campo trielétrico. Gabriel Jesus, Contínio e Neymar. Segura que eu quero ver. Segura que eu quero ver. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. O erro vai narrar. Porque é tempo no ataque. Gabriel Jesus, Contínio e Neymar. Segura que eu quero ver. Segura que eu quero ver. Olha o gol. eu quero ver, olha o gol, olha o gol, não, 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 não. Porque deu no ataque, Gabriel, Jesus, Continho e Neymar. E a pelota entregue na direção de Marcelo, Marcelo a Neymar, Neymar a Continho, Continho é Neymar, a tensão é marcar, preparou o tiro, a tensão apontou, atirou, olha o gol, 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 segura que eu quero ver, segura que Segura que eu quero ver, segura que eu quero ver, segura que eu quero ver Olha o gol, olha o gol, não vou voer, não vai dar Porque é tempo no ataque, Gabriel Jesus, Continho e Neymar Porque é tempo no ataque, Gabriel Jesus, Continho e Neymar Música